E aí, rapazadinha do YouTube! Estamos de volta com o sexto episódio de Gunstar Vegas aqui no canal. E dessa vez, rapazadinha, estamos aí com o Jason com uma tatuagem grande nas costas, cara. Aí, ó. Acabei de mudar. É um... parece que é um dragão, né? Eu acho, cara. Estamos aí de lutador, cara, hoje. Vamos que vamos, né, cara? O modelito aí hoje do nosso Jason Malone é de lutador. Vamos lá, né, cara? Vamos ver aí o que tem pra gente fazer hoje. Chegamos aí. Deixa eu focar legal aqui, cara, essa tatuagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar no claro aqui, ó, na luz. Ah, tá. Aí, ó. É um dragão mesmo, rapaziada. É um dragão mesmo. E no peito tem ele novamente. Aí eu aproveitei e coloquei essa... Essa... essa touca, essa balaclava aí, né, cara? Essa... Rapaziada, bom, peraí, deixa eu tirar aqui. Cara, eu ia lançar o vlog que eu falei que eu ia lançar, né, cara? O vlog é... a gente faz tudo... Sempre tá lançando esse vlog pra falar sobre as... As... As séries do canal, cara. E eu tô precisando mesmo lançar esse vídeo, cara. Mas eu resolvi fazer esse episódio aqui de Gangstar Vegas. Adiantar, né, cara? Adiantar. Bom... Olha, tem um cara ali, cara. Não posso perder ele, não. Cadê? Não, cara. Era pra trocar. Queria colocar uma arma. Eita, nós. Volta, volta, volta. Volta. Aí. Não, ali não. Ah, perdi. Já era. Carinha da maleta, pô. Olha. Congestionamento ali. Bom, cara. Cadê? Aí, agora melhorou. Bom, rapaziadinha. Hoje, nós vamos fazer uma luta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no mapa. Nós vamos fazer uma luta aqui, cara. Cadê? Já que estamos, né, toda paramentada aí, cara. Então, nós vamos fazer uma lutinha aqui, cara. Vamos fazer essa daqui? Eu ainda não trouxe ela pra vocês, né, cara? Então, ó. Liga de amadores. Derrote os inimigos em combates corporais o mais rápido que puder. É. Vamos lá, então, né? Vamos que vamos. E em seguida, a gente vai pra nossa... Pronto. Em seguida, a gente vai pra nossa... Nossa missão habitual, né, cara? Nossa missão padrão. Beleza? Olha aí, cara. A gente tem que derrotar os caras. Vai, vai. Toma, toma. Safado. Toma. Deixa eu encostar aqui na grade. Cadê os caras? Eita. Sai daí, Jason. Sai daí, Jason. Não fica parado, não. Senão, o bicho pega. Toma. Toma, filha da mãe. Já era. Esse já era. Toma. Ataque concluído. Ataque dois. Vamos ver aí. Opa. É. A gente tá com quatro... Peito de metralhadora. Tem mais um ali, né, cara? Vamos em cima daquele cara de bastão. Vai, sai daí, cara. Rapaz. Sai daí, Jason. Sai daí, cara. Sai daí. Isso. Vem. Ferra da mãe. Sai daí, Jason. Sai daí, cara. Sai, 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 sai. Sai daí. Esse bastãozinho aí, parece que não... Agora tu tá sozinho, viado. Agora tu tá sozinho. Toma. Aê, moleque. Cadê os caras? Eita. Ah, viado. Tá de arma. Veio de arma, é. Toma. Olha. Cadê? Cadê os caras? Tem mais? Ixi, esse veio com guitarra, hein? Toma. Mais um chute. Aê. Agora já foi. Agora já foi. Eu quero do bastão. Vem, bastãozinho. Mas o cara tá protegendo do bastão. Vai, toma, mano. Toma. Eu tenho que focar nesse cara do bastão. Mas já era. Já era. Aê. Falta o quê? Falta um agora? Toma, toma. Ai, não. O que é isso? O cara tá de machete. Viado. Ah, tá de... Rapaz, os caras... Rapaz, e veio dos caras vindo de mão limpa, não. Olha só. Toma, toma, toma. Vai pra trás. Aê. Aí sim. Aí com ele agora, Jason. O cara da machete é mais importante que esse bostinho aí. Toma. Ataque sete, cocolhido. E agora? Pô, ainda tem mais. Não terminou, não, é? Jason, é aqui, Jason. Aí. Aí. O cara da arma. O cara tá de pistola, pô. Aqui, Jason. Aqui. Tá do teu lado, viado. Aqui, ó. Aí. Aí. Caramba, tem que pegar. Sai, sai daí, Jason. Sai, 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 sai. Aqui é o mestre da pancadaria, rapaz. Toma. Agora tu se lascou. Foi pro chão, já era. Foi pro chão, já era. Não acredito que ainda tem mais. Ah, maluco. Bom, duas estrelas, né? Tá bom demais, cara. Conseguimos 17.500 de grana e 100.000. XP, né, cara? E duas estrelas. Tá bom, tá ótimo. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Até agora. Nós vamos pra nossa missãozinha padrão, cara. Padrão. Vamos lá. Rapidão. Cadê? Ai, ai. Dona das drogas já foi. Pacote já foi. Rápido raivoso já foi. Ah, cara. Sem acordo. Karen precisa de sua ajuda para conduzir uma transação comercial. Em um dos bairros mais perigosos da cidade. Cara, vamos ter que ajudar a Karen. Vamos ter que ajudar a Karen. Você conseguiu? Ótimo. Precisa de ajuda. E o cara que normalmente procuro. É bom te ver também. Vem, vem. Vamos a Duner... 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 Eita, Dunerly. Eu acho que é Dunerly. Uma boa e velha transação de armas. Ah, eu sei bem qual é essa transação. Então, qual é a sua? A minha? É tipo, qual é a sua história? Era uma vez uma menina que não queria brincar de... Quero te conhecer melhor. Só dirige, garoto. Eu menti para você ontem à noite sobre meus irmãos. A gente não atirava em ratos. A gente tinha um tipo de gangue. Eu sei. Preferi lutar. Bom saber. É. Vai. Opa. Preferi lutar. Lógico, né, cara? Vida de gangue não dá certo, né? Ah, esse carro aqui está melhor, né, cara? Rapaziadinha. Jesus falou que atirava em ratos, né, cara? No começo da série. Ela viu que ele sabia atirar bem, né, cara? Então, ela perguntou, né? E ele falou que atirava em ratos com os irmãos, né, cara? Lá na terrinha de onde ele veio. Mas, na verdade, tinha uma gangue, né? Acabou de falar aí com os irmãos e acabou deixando... Abandonou a gangue lá, deixou nas mãos dos irmãos lá. Ninguém sabe que rolo foi. Também o jogo não explicou que rolo foi esse. Bom, chegamos. Finalmente estamos com outro carro, né, cara? Fazer missão porque aquele carro era ruim. O que você tem com... Estou de mãos atadas. Ué? Fala sério. Vamos lá, vamos atrás dele. Está fugindo. Acabe com eles. Eita! O pessoal da gangue, ó. Cadê? Cadê os caras da gangue? Está ali, ó. Não! Fica aí, fica aí se protegendo, pega... Ai, ai, ai. Ah, agora sim, malandro! Agora sim, hein? Opa, não, peraí. Cadê? 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 Tem uma arma aqui, que é essa daqui, ó. Ah, na hora que eu mudei... Ah, mas tem mais, cara. Vamos comprar uma munição aqui pra ela, cara. Se não, já era. Pô, mas é caro, hein? Mas vamos lá, vamos comprar, vai. Compramos, agora vamos lá. Minigun, cara. Pega! Pega! Parece aí das caras, filha da mãe. Ah! Já era. Toma! Aê, moleque! Isso! É isso que acontece. Que diabos foi isso? Frank deve ter falado com o Luiz e botado uma pressão. O imbecil ficou nervoso e fugiu. Provavelmente, pelo menos, Luiz deixou as armas. Vamos levar essas aqui para algum lugar. Depois, preciso encontrar com a Vera. Caramba! Espero não me arrepender de ter... Cara... Espero de não ter... Espero de não ter... Ela falou aí que... É... Que ela espera não ter salvado ele à toa, né, cara? Quem viu o primeiro episódio... Sabe do que eu tô falando, cara. Qualquer coisa, dá uma... Dá uma... Uma pausada nesse vídeo... E vai lá, cara. E vai lá... Entendeu? Vai lá no primeiro... No primeiro vídeo da série... Que vocês vão saber do que eu tô falando. Ela salvou... Acabou salvando ele, né, cara? Que ele pediu ajuda... Pra Vera... E a Vera acabou mandando ela ajudar ele. Bom, rapaziadinha... Tá aí... O Jason... Cara... Vou acabando por aqui... Entendeu? O Jason aí... Enfritou essa gangue... Enfritou essa gangue... E... Bom... Vamos deixar o resto pro próximo episódio... Certo? Aí tem... Um policial ali, ó... Ah... Bom... Deixa... Eu vim o próximo... Vim o próximo episódio... Que a gente vê o que faz... É... Rapazadinha... Passem os canais parceiros... Beleza? Passem os canais parceiros, cara... Se gostarem do conteúdo deles... Se inscrevam, cara... Se inscrevam... Pode se inscrever... Comenta aí do primeiro vídeo... Do vídeo... É... Atual deles... Que eles vão estar retornando... Pra vocês... Vão estar retribuindo... Beleza? Bom... Rapazadinha... Se não é inscrito... Se inscreva... Deixa o like... Compartilha... Pra ajudar o canal... Beleza? Compartilha, cara... Já estamos pra mais de 600 subs... Vamos chegar a 700, cara... Chegando a 700 subs... Ó... A 700 subs... Tá? 700 inscritos... Vou fazer um vídeo... Top... De comemoração... Pra vocês... Beleza? É... Rapaziada... Vamos que vamos... Vamos que vamos... Obrigado.